Olha aí, você tá acompanhando aqui o No Mundo da Copa com sorteio final da Copa do Mundo na costa de Saúl Ipe, na Bahia, né? Você acompanhando aqui no comando da Rádio Nacional Rio AM 1130, Rádio Nacional Brasília AM 980, Rádio Nacional também FM Brasília, Nacional também do Alto Solimões Tabatinga, Nacional da Amazônia, Rádio MEC AM 800 e tem muito mais nas redes públicas. Tem a Rádio Universitária de Ouro Preto, Difusora de Macapá AM, tem Rádio Universitária Entre Rios FM de Guarapuava, lá no Paraná, Rádio UFMG FM de Universidade Federal de Minas Gerais, Rádio Aperipé AM FM em Sergipe, Rádio Universitária Roraima FM, Rádio Nova Alvorada AM de Guanambi, na Bahia e Rádio Inconfidência de Minas e ainda Rádio Timbiras de São Luís do Maranhão, você acompanhando. Por volta de 14h51 no horário brasileiro de verão, horário de Brasília, 13h51min, a expectativa de estar iniciando esse sorteio já com aquele esquema. Primeiro sorteio do grupo, né, que vai sair para compor o grupo do Pote 2, que é o pessoal da Europa, do Pote 4, vai sair um umzinho, para poder todo mundo ficar igual com oito seleções. E depois, nessa sequência, teremos aí os sul-americanos, sabendo quem é o sul-americano que vai enfrentar o primeiro europeu, já será o primeiro sorteio. O primeiro sorteio para a Copa do Mundo de 1930, quem fez o sorteio foi o neto do Júri de Rimet. O Pelé não quis fazer, né? Não, o Pelé não quis fazer. O Pelé deu sorteio em 2002, foi ele que sorteou Costa Rica, China e Turquia, quer dizer. Em 2002, foi o Pelé que fez o sorteio, ele ria. O Pelé, inclusive, não quis fazer o sorteio. Mas, inclusive, ele teve uma atitude correta, eu acho. Não, mas ele desmentiu ontem, dizendo que não foi porque ele é pé frio. Foi, ele deu três mundiais. Ele falou exatamente isso. Eu não vou porque eu fiz uma cirurgia no quadril, ele disse que não pode ficar tanto tempo em perto. É muito delicada essa cirurgia. Chamar o Pelé de pé frio é uma covardia, porque o Pelé ganhou três mundiais para a seleção e dois para o Santos. O pessoal gosta de falar do Pelé, que é pé frio e de falar besteira, né? Do bigu e mais dez. Não, ele falou o Carlos Alberto. O Pelé foi o Luiz Paulo, que o Luiz Paulo era o meu sucessor. O Pelé é simplesmente sinônimo de futebol. Só isso. Ele é sinônimo de futebol. E a gente lembra também que o Pelé é um ser humano, né? E também, às vezes, ele, por exemplo, a Colômbia pediu para ele não botar a Colômbia como favorita. De jeito nenhum. Toda vez que o Pelé bota alguém favorita, perde no primeiro. Então, Pelé, por favor, não me ponha como favorita. Tá bom, Pelé. Agora, em relação ao Felipe Deschamps, a questão não só da distância, mas do calor também, é a questão da discussão da Copa do Mundo 2022. Nós estamos falando de 2014, mas temos aí 2022 com problemas. Porque lá, o Niel, entrevistado pelo programa No Mundo da Bola, esteve no Catar, e ele disse que faz 50 graus mesmo. Não é brincadeira, não. Agora que a FIFA descobriu que no Catar faz 50 graus no Veruca. Já escolheu a sete, já escolheu o país, já escolheu tudo. Agora descobriu que lá é, não, no verão lá é 50 graus. É. Só que isso o mundo inteiro sabe há muito tempo. O dinheiro que eles têm lá, eles vão arrumar um jeito de botar um ar-condicionado dentro do estádio. Não, o estádio tem ar-condicionado, mas fora do estádio não. Olha, eu estive no Iraque em 1979, liguei o refrigerado quando cheguei, desliguei quando eu vim embora. Um ano, mais ou menos assim, é direto, é muito calor. 50 graus é mole. O Borde, sobre isso, tanto o técnico italiano, Cesare Prandelli, como o técnico holandês, Luiz Vangal, eles disseram que estão mais preocupados com o local onde eles vão ficar, as sedes, se vai ser muito quente e as distâncias do que provavelmente com os adversários que vão enfrentar. Eles estão mais preocupados com o calor e com as distâncias que devem ser percorridas do que com os adversários que eles vão enfrentar na primeira fase. Eu estou na costa do Saúl e Pilar. Vamos ouvir um pouquinho nosso querido Pelé. Eu acho que o Brasil vai disputar a final. E tem uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas que não sai da minha memória. Foi na Copa de 50, quando eu vi o meu pai chorando porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Meu pai jogava no Bauru, no Noroeste, no Bauru Atlético, na cidade de Bauru, que tem o Noroeste. E eu vi meu pai com os amigos dele, eles estavam chorando porque o Brasil tinha perdido a Copa. Naquela época não tinha televisão ainda, era rádio. Eu era garotinho, eu vi meu pai chorando. Eu falei, caramba, o Brasil perdeu a Copa. Então, eu não quero que meus filhos me vejam chorando nessa Copa, não. Eu quero ter incerteza e espero que o Brasil vai ganhar. E, mais uma vez, eu quero dizer a toda a família do futebol, de todo o mundo, que o Brasil está te esperando de braços abertos. Obrigada, Pelé. Nascimento, Edson Arantes Nascimento falando, lá na costa do Saiupe, acompanhando essa situação na Bahia. Vamos a 2 horas e 44 minutos, no horário brasileiro de verão, horário Brasília, 13 horas e 44 minutos lá da costa do Saiupe. É, Saupe, você me lembrou até o Marinho agora, Zé Maria Marinho. O casta do Saual. É, Saupe. Vamos, então, ao nosso Maurício Costa. Mais uma informação dele, falando do craque da Copa, que muitos se discutem, que será Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo. A gente acabou de ver, né, boy, com três copas, peraí, que subiu os degraus ali da apresentação, degraus e ficaram verde e amarelo. Pois é, outra discussão interessante aqui na posta do Saiupe tem sido a postura de quem vai ser o grande nome da Copa do Mundo de 2014. Os três principais, todo mundo já sabe. A sua bola de ouro, a Argentina, o Leonel Messi, o português vaidoso, o mais craque, Cristiano Ronaldo e a jovem revelação brasileira, Neymar. Essa disputa, os brasileiros puxam mesmo o Sardinha para Neymar, o ex-practice do Sardinha do Barcelona. O sempre otimista Mário Jorge Lucas da Galo acredita que o atacante do Barco tem tudo para ter o grande nome da Copa do Mundo ano que vem. Vamos ouvir o Sardinha do Sardinha do Neymar. O Neymar era já considerado no Brasil o melhor jogador que nós tínhamos no momento. Todos nós aqui do Brasil sabíamos que o Messi e o Cristiano Ronaldo eram considerados os melhores de todos. Depois que o Neymar foi para a Europa, ele subiu um degrau. Começaram a conhecer melhor o Neymar. E essa saída do Brasil para o Barcelona foi fundamental para toda a crítica europeia pudesse observar de perto a revelação do Brasil. Agora, para considerar o melhor do mundo, estarei eu torcendo para o Brasil ser campeão do mundo. Porque todos vão considerar o Neymar como o melhor, mesmo participando o Cristiano e o Messi dentro dessa Copa do Mundo. É o que muita gente fala, né? Que o Messi é o melhor do mundo, mas até agora, de duas copas, e não levou a nenhuma Copa para a Argentina. E tem a mesma opinião de que o Neymar pode ser campeão do mundo, é o fenômeno Ronaldo. Eu quero que seja o Neymar. Se o Neymar for o melhor da Copa, quer dizer que a gente vai ser campeão. Então, eu vou torcer por ele. Mas é muito bom ter o Neymar, o Cristiano Ronaldo, os melhores jogadores do mundo no nosso país. Vai ser realmente um nível muito alto. Talvez, muito mais alto, inclusive, do que a Copa das Confederações. Está aí, então, o fenômeno Ronaldo. A Argentina já foi um pouco mais comedida. Apesar de saber que o agora ali, Jonathan Messi, é o melhor do mundo, acredito que o jogo coletivo levará uma fulga para o sucesso do Brasil. Como diz o partilheiro de 78, o Mário Quente. A expectativa que tem a Argentina hoje, para mim, é muito boa. Realmente, acho que se formou um bom combinado. Temos um grande técnico e as coisas estão dadas para que, não somente Messi sobresalga, mas que se não tem um equipe que te rodea, o melhor jogador do mundo, é muito complicado. Um só jogador não vai ganhar um Mundial, nem muito menos. Então, primeiro, é fazer um equipe e depois rodear a esse jogador, neste caso, Messi, com bons componentes para que todos aportem para a seleção. Está certo, então. Nosso Maurício Costa, direto da costa de Sauípe, lá na Bahia, acompanhando esse sorteio e falando sobre o craque da Copa. A gente ainda vai falar muito disso após o sorteio, sobre Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Nesse momento, está acontecendo lá a cerimônia. Vamos escutar um pouquinho da cerimônia lá na costa do Sauípe. Nós não podemos fazer o sorteio sozinhos, então precisamos de assistentes. Então vamos ao creme do creme. Está aí. Nesse momento, vai, logicamente, acontecer... Explicando aí os detalhes, como é que vai ser, aqui no Guadupório. Você já explicou para o ouvinte da Rádio Nacional, então... Nada de novo. É só explicar aqui que o Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Espanha, Alemanha, Bélgica e Suíça estão no pote 1. No pote 2, apenas 7 seleções. Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Chile e Equador. No pote 3, Austrália, Irã, Coreia do Sul, Costa Rica, Japão, México, Estados Unidos e Honduras. E no pote 4, os europeus, né? Bósnia, Croácia, Grécia, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Holanda e Rússia. Desse vai sair um, que é justamente para partir aí para o pote X, depois o pote X. Vamos aí à sequência. O primeiro passo vai acontecer justamente o sorteio que começa com a seleção europeia do pote 4, sendo colocada, né? Alocada para o pote número 2. Vamos acompanhar mais um pouco aí. A italiana, ao levar a equipe à vitória em 2006, Fábio Cannavarro. Fábio Cannavarro, está com visual diferente. Está aí, estão chamando agora os que vão fazer o sorteio, não é isso, Felipe Teixeira? É isso aí. Além do Cafu, Bós, nós teremos aí o Zinedine Zidane, o francês, o Didi, o uruguaio, o inglês Rust, o italiano Fábio Cannavarro, que foi chamado agora, o alemão Mataus, o argentino Kempis e o espanhol Ierro. Foi esse único entre esses aí todos que não foi campeão do mundo dentro de campo. E o último deve ser chamado é o Cafu, né? Certamente. Quem ainda não foi chamado, o último será chamado é o Cafu. Está ali nos potes, no pote 1, 2, 3 e 4, o pessoal que vai fazer o sorteio na costa do Sauip, lá na Bahia. Aí está o Zidane. Esse foi um carrasco, né? Esse é esse aí. Jogou muito, né? Dá até medo quando eu se falar nesse nome, Zidane. Didi é outro, né? Mas o Zidane não tinha nascido, o Zidane já tinha nascido aí. O Didi é mais fantasma, né? O Zidane é materializado mesmo. Aqui é o pior, né, Roberto? Didi, Zidane... Os dois, os dois. Eu vi aquela final em 98 e os dois gols do Zidane realmente mataram a seleção brasileira. Três. Os dois no início e o IDR. O Cafu será o último a ser chamado. É o Cafu que vai fazer o sorteio. O Cafu, lateral direito, pentacampeão mundial. Ele que vai fazer o sorteio do grupo do Brasil. Tá aí. Ele mesmo, Cafu. Sendo chamado, nesse momento, Cafu. Que é sempre uma simpatia, né, Valdir? É, o Cafu é um cara simpático, agradável. Um cara inteligente, tem boas colocações. E, acima de tudo, é um grande profissional. Jogou 148 partidas com a camisa da seleção brasileira. Tem uma fundação lá em São Paulo. E um jogador de alto nível. O Cafu tem uma marca, Bó, que eu acho que nunca nenhum jogador vai atingir. Ele jogou três finais de Copa do Mundo consecutivas. Consecutivas, é verdade. 94 que o Jorginho se machucou, ele entrou no lugar do Jorginho. 98 em 2002. É verdade. Ô, Jorge, correto a ser chamado o Didi para fazer também uma... Não, sem dúvida nenhuma. O Didi, inclusive, colocou os pés no Maracanã, onde ele calou 200 mil pessoas no Maracanã, fora o resto, né, que estava ouvindo o jogo. Eu acho que sim, ele tem que estar ali, né. O Didi aqui é uma pessoa, assim, a gentileza em pessoa, né. Ele, inclusive, não gostava muito de falar sobre isso, né, por causa que ele sabia que tinha deixado um país triste. Ele era muito amigo, né, do Zizinho, do Jair, do Ademir. E ele tem que estar ali mesmo, é uma grande figura, né. E futebol é isso, né. Acontece essas coisas. E ele está ali, né, com seus 80 e tantos anos. E é o único jogador vivo daquela final de 50 das duas seleções. Das duas seleções. Os oito já estão colocados ali à frente dos grupos, né. E vai ser feito, logicamente, como já disse, o primeiro sorteio, que é a expectativa maior, é esse primeiro passo. Que é o sorteio que começa dessa seleção europeia do pote 4, pra partir aí pro pote número 2. Então tá ali, foi mostrado o pote número 2, que tem apenas sete seleções. Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Chile e Equador. E aí Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai vão pro X, tá. Você que tá acompanhando pela televisão, tem ali um pote X amarelo, que é justamente que vai, é uma das seleções sul-americanas, vai ficar junto com essa seleção que foi pro pote número 2. Tá aí, inclusive você vê agora, pote 1, o X, o 2, o 3, ele põe na sequência o 4. Do outro lado temos o pessoal que vai sortear os grupos, né, do A até o H. O A, B, C, D, E, F, G, H. Serão os sorteios dos grupos da Copa do Mundo. Você acompanha aqui pela Rádio Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil, Nacional também de Brasília, AM 980, Nacional FM de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia, Rádio MEC AM 800 e tem muito mais na rede pública com a Rádio Universitária Ouro Preto, Difusora e Macapá AM, Rádio Universitária Entre Rios, FM de Guarapuava no Paraná, Rádio Universitária Federal de Minas Gerais FM, Rádio Peripe AM FM em Sergipe, Rádio Universitária Roraima FM, Rádio Nova Alvorada AM em Guanabí, na Bahia, Rádio Inconfidência de Minas e também a Rádio Timbiras de São Luís do Maranhão. Está fazendo toda a explicação, sim. A primeira, o primeiro sorteio vai ser justamente, né, o primeiro passo é uma seleção europeia que sai do pote 4 e vai para o pote 2. Tem menos seleções, tem uma seleção a menos. Tem uma seleção a menos. Esse é o primeiro passo. A partir daí vai ser colocado... Quem vai tirar ali esse pote, esse sorteio, quem é que está ali na... O Zidane está perto do X, então o Zidane vai meter a mão no sul-americano que vai enfrentar o europeu. No quadro, inclusive, da costa de Saoipe, lá na Bahia, você já vê lá um geral. Mas esse sorteio é muito confuso, não sei se vocês vão concordar comigo, muito confuso. Eles tiveram que puxar para o lado. É, rapaz. Dizem muito que foi por causa da França, né, porque a França que deveria entrar direto para enfrentar... É, é muito mais fácil, não sei se vocês vão concordar comigo. A França é a pior. Colocar os gás de seleção campeões... São cabeça de chave. Pisa de chave é a pior. Campeão do mundo é cabeça de chave. É, uma reclamação da Itália e da Inglaterra, que não foram. É um ranking que não vale nada. É. Ah, não sei o quê, não. Se você tem os campeões do mundo, tem que permanecer. Eles são os cabeças de chave. Claro. Inclusive, esse ranking, ele muda, né, nem deve ser mais o mesmo agora. É uma coisa muito chata, né. Você viu, a própria seleção brasileira estava ali embaixo do ranking, porque ela disputou as eliminatórias. E a Colômbia está em quinto lugar, a Croácia está no seu onde, o Brasil está em vigésimo. O Zidane está perto do X, porque o problema é o seguinte, o Brasil pode enfrentar essa seleção europeia. O Zidane também está perto do X. Não, do X ali, o amarelo está mais o Zidane, o Cafu também está não. Então, o problema todo, a expectativa é se o Brasil já vai enfrentar esse europeu. É possível. Pode, não. Daí é para os quatro. Com essa mudança do pote, né, de uma seleção europeia, saindo do pote quatro para o dois, diminuiu a chance de três ficarem juntos. Olha aí. Olha lá, está escolhendo, nesse momento, o pote número quatro, uma seleção europeia vai para o pote dois. Vamos torcer para não ser, né, Bosnia, nem Inglaterra, nem França, nem Itália, nem Holanda. Então, agora... A Bosnia e a Ergovina seria ótima. Agora, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia vão para o X. Aí, vamos ver quem vai ali ser escolhido. Essa seleção... É o Cafu, né? É o Cafu. Não, esse é o A1. Esse é o A1, escolhido o Brasil, está certo. Já está confirmado. Esse por isso que está em marrom. Os outros estão de outras cores, porque o marrom já está confirmado. Então, o Brasil é o A1. É o A1, já está confirmado. Vai jogar em São Paulo no dia 12, às 17 horas. Joga em Fortaleza, às 16 horas, no dia 17, uma terça-feira. E fecha a fase às 17 horas, segunda, em Brasília. Vamos lá. É a 23. Vamos ver aí. Cafu de novo. A Espanha está escolhendo, inicialmente, a Espanha. Então, o Grupo B é a Espanha. Está aí a Espanha. Vamos agora ao Brasil. Agora o C1. O C1. Agora está sendo escolhido... Os cabeças de chave. Os cabeças de chave. Colômbia. Colômbia, cabeça de chave. O que é isso? A Colômbia ocupa a quarta colocação no ranking da FIFA. O Grupo B agora. Agora é o D. Todos sendo soltados pelo Cafu. Vamos ver quem vai ser o Cabeça de Chave, primeiro. Cafu que está escolhendo. Uruguai. Vai para o D1. Aquele grupo é o G1, né? Que vocês falam que é o perigo, né? Olha, pode acontecer uma partida Brasil-Uruguai mais na frente, lá em umas quartas de final, hein? Olha, o Cafu escolhe agora o E1. O do Grupo E. Vamos ver quem será a seleção que estará no Grupo E, como Cabeça de Chave. Suíça. Suíça. Aí é a Suíça. Agora vamos escolher a F1. Estamos chegando perto do G1, que é aquele grupo que vai percorrer mais de 9 mil quilômetros. O G4 que viajava. O G4, então. Vamos lá. Vamos escolher mais um aí. Mais um. Agora é o F1. É a Argentina. Que faz o primeiro jogo do Maracanã. No Rio de Janeiro, no dia 13 de junho. No dia? A Argentina já faz no dia 15 de junho. 15 de junho. Às 19 horas. Vamos lá. Escolher o outro. Agora o G1, hein? Quem vai para esse grupinho aí? Vai à Alemanha. Salvador. Alemanha. Primeiro jogo em Salvador, né? É Salvador. Primeiro jogo em Salvador. E agora o H, fechando. Vamos fechar aí os cabeças e chaves. Escolhidos os grupos. O Brasil é o A1. Quem é que fala? Já escolhido. A Bélgica. 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 Então tá a Bélgica. Só para lembrar. O Brasil estreia em São Paulo. A Espanha estreia em Salvador. A Colômbia em Belo Horizonte. A Uruguai em Fortaleza. A Suíça em Brasília. A Argentina no Rio aqui. E a Alemanha em Salvador. E a Bélgica em Belo Horizonte também. São as escolhas aí. Os cabeças e chaves. Agora vamos ver qual será o próximo passo. E o H1, Boas, na Bélgica ficou aquela seleção aí que vai percorrer menos durante a Copa do Mundo. A Bélgica quer jogar em Belo Horizonte e Rio em São Paulo. Onde é que faz menos calor? Na Alemanha ou na Bélgica? Não, não. Menos calor? Menos calor. Mais frisinho. Mais frisinho. Eu acho que talvez seja... Eu acho que... A Alemanha é mais fria. Eu conheço a Alemanha, eu acho que eu não conheço. Eu acho que a Alemanha faz muito frio. Faz muito frio. Menos cinco, dez, vinte. O quê? Menos que isso. Já dizeram. Próximo passo. Será isso? Os quatro sul-americanos, cabeças de chave, Brasil, Argentina e Colômbia, Uruguai, serão então colocados em um novo pote chamado de Pote X. Isso. Uma nova seleção será sorteada e no grupo dela entrará a seleção europeia no Pote 2. Vamos lá. Olha lá. E é ele. É o Zidane. Isso porque Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai não podem pegar na primeira fase Chile e Equador. Ele está no X ali porque as quatro seleções serão ali escolhidas. Vamos para o X. Está no Pote X. O Zidane não ri, né? Está sempre assim, com a cara fechada. Uruguai. Uruguai, Uruguai foi escolhido ali. Já é o confronto, hein? Vamos... Olha, já é... Não, vai para o 2. Não, vai para o 2 ainda. É o confronto. É o confronto com o país europeu. Já é o confronto com o Pote 2 do país europeu que foi para o Pote 2. Vamos ver quem Uruguai pega. Itália. Uruguai, Itália. Que jogante? Esse jogo vai ser onde? Uruguai e Itália. Vai ser em Fortaleza. Então, D2 é Itália. Uruguai e Itália, o primeiro confronto da Copa do Mundo em 2014 já escolhido. No dia 14 de junho. D4. Não, vai ser o último. D4. D4. Vamos lá. A Itália é D4. Não é o primeiro confronto ainda. É o último confronto do Grupo D. Olha, segundo aqui o Luiz me informa, a Argentina vai percorrer 1.600 quilômetros já. Já, né? Não é tão... Vamos ver agora quem vai ser escolhido aí. Já temos um confronto Uruguai e Itália, o último jogo do Grupo D. É o Chile. O Chile não pode entrar no Grupo D da Colômbia, da Argentina, nem do Brasil. Tem que entrar na Suíça. Nem do Uruguai. Nem do Uruguai. Tem que entrar... O Chile tem que entrar no Grupo da... Da Espanha, Alemanha, o Bélgica ou Suíça. Isso aí. Agora tiraram ali, vamos ver. É no B. Ele está no B. No B é Chile. Vai ser o 3. Então, B é Espanha... B3, Chile. B3 ao Chile. Vai enfrentar a Espanha no Rio de Janeiro. Que jogão, hein? Espanha no Rio de Janeiro. Jogo do dia 18 de junho, 19 horas. Vamos lá. Na sequência do sorteio da Copa. Você acompanha aqui nas redes públicas com a Rádio Nacional Rio, Brasília, FM também. Aqui, Camarões agora. Foi escolhido Camarões. Vamos saber qual grupo que vai cair. O pote do Camarões, aeroporte número 2. É, no grupo do Brasil. Confirmado já no grupo do Brasil Camarões. Vamos ver qual será o confronto. É o A4. Será o último confronto. Como foi em 94. Ó, bem lembrado aí. Foi em 94. Camarões, e Brasil? Você, em Brasília. No dia 28 de junho, segunda, às 17 horas. É, o africano caiu no grupo do Brasil. Agora vamos para a sequência. Equador. O Equador não pode também entrar no grupo do Brasil, tá? Só pode entrar na Espanha, Suíça, no grupo da Alemanha e da Bélgica. Pode ser aquele grupo da Alemanha. Vamos lá. Da Suíça. Entrou na Suíça o Equador. Isso, o grupo da Suíça. No grupo da Suíça. Agora vai ser escolhido qual o confronto. Ali é o E2. Então será o segundo. É o primeiro jogo. É o primeiro jogo já. Suíça e Equador. Primeiro jogo do grupo E. Então aí vai ser em Brasília também. No dia 15 de junho, às 13 horas. A sequência. Vamos lá para a sequência agora. Costa do Marfim. A Costa do Marfim. Escolhida e vai para o grupo C. Na sequência. Vai para o grupo C. A Costa do Marfim. Vamos ver. Quando vai enfrentar a Colômbia. Será o primeiro jogo da Colômbia ou não? Vamos ver. Não. Vai ser o segundo jogo. Segundo jogo. Costa do Marfim. Vai ser o segundo jogo entre Colômbia e Costa do Marfim. Em Brasília, às 13 horas também. No dia 19 de junho. Vamos a outra bolinha ali. Nigéria. Nigéria. Vem aí a Nigéria para o grupo F da Argentina. Grande jogo. O grupo F da Argentina. Nigéria. Vamos ver aonde ela está. Se vai ser o primeiro confronto no Rio de Janeiro ou não. Da Argentina com a Nigéria. É o F4. Vai ser o último confronto da Argentina. A Nigéria. Lembrando que a Argentina já pegou a Nigéria em 2002, quando foi eliminada na primeira fase. Vai ser lá em Porto Alegre. Tranquilo. Uma hora da tarde. Mas Porto Alegre. É, tranquilo. Mas quando faz calor. No Brasil, uma hora é complicado, hein? Olha aí. Agora vamos para Gana. Gana. Gana é outra bolinha escolhida. Vai para que grupo? O G ou o H. Você escolheu. É o G ou o H, né? Que falta, né? É. Então, meu amigo. É o G. Se for o G, a Gana é tudo bem, né? Está mais ou menos dentro do esquema do calor. Vamos lá. Gana vai para o G3. G3. Grupo da Alemanha. É, da Alemanha. Gana é do grupo da Alemanha. Em Fortaleza, esse jogo. Às quatro da tarde. Um pouquinho mais tranquilo. Quatro da tarde. Aí, vamos lá. Argélia. Argélia. Faltou um H só, né? Para o confronto, não é isso? É. Então é o H. O grupo que está se mostrando um grupo fácil aí, né, boys? Bélgica e Argélia. Vamos ver se a Bélgica enfrenta em Belo Horizonte. O primeiro jogo será contra a Argélia. Não. Será o segundo jogo... Não, o primeiro jogo. Desculpe, o primeiro jogo. Desculpe. O primeiro jogo, a Argélia, está certo. O primeiro jogo, Bélgica e a Argélia. Será em Belo Horizonte no dia 17 de junho, a uma da tarde. A uma da tarde. O BH é... Até agora, Uruguai e Itália, né? Continuamos com a possibilidade de ter três seleções campeões do mundo nesse grupo D. Já temos Uruguai e Itália, que foi justamente a equipe que saiu do pote 4. Do pote 4. Vamos lá. Carnaval, agora em terra. A linha, a bolinha. Vamos lá, seu gênero. Aí vamos para o México. O Brasil não quer enfrentar o México. É um fantástico também. O México já deu problema. Aí vai para o grupo do Brasil, o México. Vai para o grupo do Brasil, o México. Vamos ver. Será o segundo confronto, o primeiro confronto brasileiro, o segundo, vamos ver. É o A3. Segundo confronto. É o segundo confronto. Em Fortaleza. Às 4 da tarde, no dia 17 de junho, uma terça. Vamos lá para mais bolinha. Mais uma bola, mais um país. Lembrando que o México só se classificou na repescagem para a Copa do Mundo. Agora, Austrália. O Brasil já tem um confronto contra Camarões. É o último jogo da primeira fase. E contra o México, Austrália. Agora vai para o grupo da Espanha. Falta saber com quem o Brasil vai estrear, né? É, enquanto ninguém sabe. Isso aí, bem lembrado pelo Baldi. Austrália. A Austrália enfrenta a Espanha ou não enfrenta a Espanha no primeiro jogo? Não, vai lá para o último jogo. Vai lá para o último jogo que vai acontecer, sabe onde? Em Curitiba. Uma da tarde, tranquilo. É, tranquilo. Pode levar um casaco. Dia 23 de junho e tal. Curitiba é muito frio mesmo. Curitiba leva o casaco uma hora. Vamos no outro. Agora quem é? Japão. Japão. Vai vir para o grupo C, né? É, pela sequência. Grupo C. Toda sequência. Vamos ver se vai ser o adversário da Colômbia na sua estreia. Porque ele já tem Costa do Marfim como confronto à Colômbia. Não, vai lá para o último. Vai lá para o último. Vai ser um jogão de bola Colômbia e Japão em Cuiabá. Cuiabá. Uh, que calor. Nossa senhora. Vai ter japonês. Quatro horas da tarde. Vai ter japonês com cheio de secura. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Colômbia e Japão. Essa é Costa Rica, que vai para o grupo do Uruguai. Que já tem Itália e tem agora o Uruguai, né? Uruguai e Costa Rica. Deu uma aliviada nesse grupo, né, Borges? Deu uma aliviada nesse grupo. Teoricamente, você fica o Uruguai e Itália, né? Vamos ver se vai ser o primeiro aniversário. Não. Primeiro aniversário do Uruguai. É, desculpa, é o primeiro. É que eu estou sempre um dois ali. Costa Rica. É o primeiro aniversário. Então, Uruguai e Costa Rica em Fortaleza, às quatro da tarde, no sábado, dia 14 de junho. Uruguai e Costa Rica. Molinho, molinho para o Uruguai. Grupo D. Grupo Valdir. Honduras. Quem vai pegar Honduras? Equador, Suíça. Já estão aqui no confronto direto. E agora vamos ver para onde vai Honduras. Esse grupo aí está fácil, hein? Vai para o E4. Vai lá para baixo. Vai ser o aniversário da Suíça em Manaus, às quatro da tarde. Nossa, Manaus, quatro da tarde. Que beleza. E os Suíça vão ficar tudo curadinho, com as bochechinhas roxas. Vamos lá no outro. Vamos no outro. Agora é o grupo da Argentina, o F. Quem vai para lá é o Irã. Irã. O Argentina já tem adversário. É Nigéria. Ainda não sabe com quem vai estrear. No Rio de Janeiro, hein? A Argentina pode ser o Irã. Pode ser o Irã no dia 15 de junho, às sete da noite. Vamos ver. Acompanhando aí o sorteio da Copa do Mundo, no Mundo da Copa para você. Será o F3. Então vai lá para o segundo jogo. Não, segundo jogo. Segundo jogo que vai ser em Belo Horizonte. Capital. Grupo. Isso aí. Agora vamos para o G. Grupo da Alemanha. Da Alemanha. Esse é o grupo. Quem é? Estados Unidos? Estados Unidos. States of America? Vamos lá. América. Pode ser aniversário da Alemanha no jogo início. Que jogo em Alemanha, Estados Unidos e Salvador? Pode ser aí. Vamos ver. Para onde vai? Vai. Vamos lá para baixo. Vamos jogar com Gana. Vai lá para baixo. É o... Exatamente. Esse foi o que foi escolhido agora? G. Não, G4 foi escolhido quem? O último H agora. Foi os Estados Unidos. É o que vai mais viajar. Estados Unidos ganha os Estados Unidos. Olha aí, Coreia do Sul. A Coreia do Sul. Já temos um confronto inicial da abertura do grupo H, Bélgica e Argélia, Belo Horizonte. Vamos saber para onde vai a Coreia. Coreia vai para lá para o último jogo. Vai jogar em São Paulo. É uma K4. Está em São Paulo. É 17 horas do dia 26. 6 de junho. Isso. Muito bem. Na fase aí. Agora... Vamos ver como o Brasil vai estrear com quem. É. Por enquanto a gente não tem Brasil estreando. Temos... Brasil e Inglaterra para mim. Já temos Uruguai e Costa Rica confirmado na estreia no grupo D. Já temos na estreia de Suíça e Equador o grupo E. E temos já Bélgica e Argélia. Olha aí. Grande expectativa agora, hein? Vamos lá. O time europeu que vai jogar contra o Brasil na estreia. Bem lembrado. É, porque só falta o Brasil na estreia. Vamos ver qual time europeu que vai enfrentar o Brasil na estreia. A Croácia. Sorriso seu, Alberto. Gostei do seu sorriso. Melhor só se fosse a Bósnia. A Réia ficou feliz. O Brasil já tem o seu grupo. O grupo A é Croácia, México, Camarões e Brasil. Já, já a gente vai analisar esse grupo. O Brasil caiu no grupo da Croácia em 2006. Bordes venceu por 1 a 0. É, bom lembrar. O Brasil estreia contra a Croácia, por enquanto o México dia 17 e Camarões dia 23. A Espanha, no grupo B, já tem Chile ao seu lado e Austrália. Quem será o adversário da Espanha na abertura em Salvador, a campeã mundial de 2010? Quem, quem, quem será? Vamos ver? Quem será? Vamos lá, vamos olhar agora. Quem será? Vamos lá. A Espanha em Salvador. É? Holanda. Holanda. Que jogão, hein? Lembrando a final, né? Lembrando a final de 2010. É, lembrado. Abre o grupo B no dia 13 de junho, uma sexta, às 4 da tarde. Em Salvador. Então, o grupo B já está definido. Espanha, Holanda, Austrália e Chile. A Espanha estreia contra a Holanda. Agora, a Colômbia. Com quem ela vai estrear? Ela já tem ao seu lado a costa do Marfim e o Japão. No grupo C. Vamos ver quem a Colômbia vai estrear. Pelo grupo C. Cabeça de chave do grupo C. Você acompanha aqui pelas redes públicas. O sorteio da Copa do Mundo no Mundo da Copa. Vamos ver quem é. Porque, por enquanto, não apareceu ninguém forte ali. Grécia. Colômbia e Grécia. O grupo C já está definido. Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Vamos sair do grupo C. E o grupo D agora pode sair um outro campeão no mundo, hein? É. É isso aí. Que vai enfrentar a Itália. Isso. Já tem Uruguai e Itália. Um grande confronto aqui, ó. Será tal. Uma da tarde. Pode sair uma voz, né? Pode ser Inglaterra ou França. Não, você vai ter. Que pode ser, vai ser Manaus. É Itália contra quem sair agora. Lembrando que no grupo D já temos o jogo de estreia. Uruguai e Costa. Será em Fortaleza. Será o segundo jogo. Agora um outro europeu contra a Itália e Manaus. Pode ser Inglaterra, França. Vai ser em São Paulo. Ou Portugal. Pode ser Inglaterra, França ou Uruguai. São Paulo. São Paulo. Não é Manaus, não, Alberto. São Paulo aqui na quinta-feira. Uruguai e quem? Uruguai e quem? Olha o grupo da morte aí, bora. Olha o grupo da morte aí. Uruguai, Itália e Inglaterra. Três campeões do mundo. Não certeza. Que grupo é esse, hein? Esse é o grupo da morte. Grupo D. Uruguai, Costa Rica e Inglaterra. Um campeão do mundo vai estar fora das oitavas de final. Eu falava inicialmente. Contenia. É isso aí. Vai ser oito. Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. Uma das seleções, porque só classificam duas. Uma delas, Uruguai, Itália e Inglaterra, campeãs mundiais. Uma certamente estará fora, campeã. Pode ter duas. Isso me lembra o final de semana. Itália, Inglaterra e Manaus. É Manaus? É. Manaus, isso aí. Temperatura amena. É, nove da noite. Ah, tá certo. Ah, nove da noite, pelo menos isso. Deve estar uns trinta e oito graus. Nove da noite, o horário de Brasília corresponde a oito lá. Ó, França. França foi para o grupo E. Grupo de Suíça, Equador e Honduras. Que hora que a gente tinha um grupo fácil, hein? É, já temos Suíça e Equador com abertura em Brasília. Desse grupo E. A França vai, logicamente, ser o segundo confronto da Suíça. Suíça e França em Salvador às quatro da tarde, sexta-feira, dia 20 de junho. Esse grupo está tranquilo para a França, hein? Tranquilo, né? Quem será adversário da Argentina? Falta quem ainda, dos europeus? Portugal, Bosnia e Rússia. Poderemos ter confronto Messi, Cristiano Ronaldo, no primeiro jogo do grupo F? Pode sair agora, Portugal, Rússia ou Bosnia, um dos três. Quem será adversário da Argentina no primeiro jogo, aqui no Rio de Janeiro? Bosnia. Bosnia. Portugal ficou lá para o grupo G, hein? O grupo dos nove mil quilômetros de distância, de percorridos. Com a Alemanha ou com a Bélgica, por favor. Mas será um grande confronto também, porque a Alemanha não sabe se o adversário estreia ainda. A Argentina pegou um grupo novo, né, Bosnia? Argentina, Bosnia, Irã e Nigéria. É. Relativamente tranquilo. Agora, o detalhe, podemos ter um grande confronto, se íamos ter Argentina e Portugal, podemos ter Alemanha e Portugal. É. Na estreia do grupo G. Qual é o outro, o europeu? Rússia. Rússia. Vamos ver. Portugal ou Rússia, irmão? É, Portugal ou Rússia? Rússia ou Portugal? Vamos ver quem vai, 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 vai a bolinha. Mostra logo. Mostrou? Portugal. Alemanha e Portugal, hein? Alemanha e Portugal em Salvador. E uma seleção africana forte, hein, Bosnia? Que é a Gana. Gana. A gente lembra daquele jogo contra o Uruguai na última Copa, um dos jogos mais emocionantes da história. E o Brasil jogou contra a Gana também, né? E os Estados Unidos também, né, Bosnia? O Estados Unidos não é bobo, não. O Felipe Teixeira que teve lá. 2006, nas oitavas de final. 3 a 0. Brasil gols de 3 a 0. Vamos ver agora, então, vamos ficar com a Rússia. A Rússia será o adversário número 2 da Bélgica. Será o adversário número 2. Estreia contra a Coreia do Sul. Estreia contra a Argélia. Não, não. Rússia estreia contra a Coreia do Sul. Ah, Rússia sim. Está certo. O jogo de estreia é Bélgica e Argélia. Depois Rússia e Coreia do Sul. Está bem lembrado aí. Então, está aí. Rússia vai enfrentar no segundo jogo a Bélgica no Grupo H em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Fechou. Fechou. Está fechado. Né? Fechadinho, bonitinho. Os grupos. Agora a gente vai aproveitar para analisar isso tudo. Está aí os grupos apresentados na sua televisão, que você está acompanhando pela televisão, acompanhando a Rádio Nacional. E você acompanha aqui na costa de Sauip, na Bahia, toda a emoção desses grupos da Copa do Mundo 2014 com a Rádio Nacional Rio 1130M, a Rádio Nacional Brasília M980, Nacional Brasília FM também, Nacional do Alto Solimões, Nacional da Amazônia, Rádio MEC AM 800 e tem mais na rede pública. Rádio Universitária de Ouro Preto, Difusora de Macapá AM, Rádio Universitária Entre Rios em Guarapuava, no Paraná, Rádio UFMG FM, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, Rádio Aperipé AM FM em Sergipe, Rádio Universitária Roraima FM, Rádio Nova Alvorada AM em Guanambi, na Bahia, Rádio Inconfidência de Minas Gerais, em Belo Horizonte e a Rádio Timbiras de São Luís do Maranhão. Agora nós temos aí praticamente 45 minutos para a gente ir aí analisando todos os grupos. Deixando de repente o Brasil por último, né? O Grupo da Morte realmente é aquele, né, o Filipe Deschamps? Você colocou aí o Grupo da Morte. É o Grupo D, Grupo D de dado, Uruguai, Inglaterra, Itália, três campeões do mundo, já que a Itália saiu do pote dos europeus, foi para o pote 2 e acabou saindo no Grupo D. Então é um grupo como Uruguai, Inglaterra, Itália e Costa Rica. Os costa-riquinhos, Borges, devem estar sorrindo de orelha a orelha com esse grupo, né? Olha, fala... Não, não, só para complementar, na pior das hipóteses, né, um campeão estará fora, né? E na melhor, e na pior dois, né, porque pode até acontecer, né? A zebra da zebra. A zebra da zebra. Deixa eu até a costa de Sauípe, na Bahia, onde o nosso Maurício Costa está por lá, depois do sorteio Brasil e Croácia, a abertura da Copa do Mundo de São Paulo, no Itaquerão, numa quinta-feira, dia 12 de junho, às 5 da tarde. Maurício Costa, é você. Pois é, Carlos Costa, e aqui terminando agora, então, esse sorteio da FIFA, terminando a decisão do momento, vai terminar com a Débora Falk, que é o grupo de dança, e aqui, que é realmente final da Copa do Mundo, a Margarete Menezes está apresentando, parece que na Copa do Mundo o pessoal torcendo muito, parece que a gente estava dentro de um estádio. Acaba torcendo, principalmente na última rodada das seleções europeias, todo mundo memorava, vibrava, e outros não. As principais reações foi quando o México saiu no grupo do Brasil, os brasileiros ficaram com poucos tempos, no Uruguai, também no grupo do Uruguai, quando foi a notícia de que a Inglaterra ia integrar o grupo do Uruguai, todo mundo, todos os brasileiros aqui, vibraram. Eu, Carlos Bosch, foi o chamado Grupo da Morte, três campeões mundiais no grupo T, com Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Também uma reação muito positiva foi o pessoal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando eles souberam que iam cair no grupo da Alemanha, o cara foi meio feliz, mas quando souberam que Portugal entrou, aí todo mundo ficou triste, trazia reações muito diferentes aqui de cada país, de cada comitiva, principalmente também dos jornalistas, muita torcida. O que ficou muito feliz também foi a galera da Argentina. O pessoal da Argentina não está reclamando do grupo, o pessoal está tranquilo, o grupo como Bosnia, Irã e Nigéria, um grupo bastante fácil aí para os nossos irmãos que seguem nessa disputa da Copa do Morte. Aqui, falando com todo mundo, principalmente os choceros puritanos, quem nasceu em Salvador, que está aqui na Costa Rica, o pessoal comemorando bastante os jogos que vão acontecer em Salvador. Todo mundo falando que só vai ter o chugão, por exemplo, um deles, Alemanha e Portugal, aqui em Salvador. Então, o povo baiano pode se decorar que vai ter jogo bom aqui na Copa do Morte. Valeu, Jorge! Valeu, então, Maurício Costa. Vamos à Praia de Copacabana, na aula aqui do Rio de Janeiro, Glauco Zarruda, do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional, acompanhando essa grande expectativa que era o sorteio da Copa. Brasil e Croácia é estreia do Brasil, Brasil e México segundo jogo, e Camarões enfrentando o Brasil em Brasília. E aí, como estava falando ali em Salvador, o pessoal vai ter grandes jogos. Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Alemanha e Portugal abrem o Grupo G. Então, vamos para a abertura aqui. A Espanha enfrenta a Holanda na abertura do Grupo B, hein, Alberto Léo? Grande confronto aí das... Vai ser um jogão, um jogo em Salvador, na galera Fonte Nova, lembrando, já a final da Copa de 2010, exatamente. É um jogo imprevisível, né? São duas grandes seleções e a tendência também é que as duas seleções se cresçam na sequência da Copa do Mundo. Glauco Zarruda, vamos lá, qual é a expectativa aí do povo brasileiro na orla marítima aqui do Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro, acompanhando, logicamente, esse sorteio. E teve aí Brasil e Croácia, Brasil e México e Camarões e Brasil, hein, meu querido Glauco? A expectativa aqui tá... Já, já, o contato com o Groves, a Ruda, caindo o contato de novo. Lembrando, esses dois adversários que o Brasil pega na primeira fase e que já enfrentou em outras Copas, né? Como o Léo falou, o Brasil enfrentou o Camarões na Copa de 94. Foi também o terceiro jogo. No último jogo, venceu por 3 a 0, vamos lembrar aqui, gol do Romário, gol do Márcio Santos e gol do Bebeto. E a Croácia, o Brasil enfrentou na Copa de 2006 e ganhou por 1 a 0, foi também o primeiro jogo do grupo, e o Brasil venceu por 1 a 0, gol do Kaká. Agora, o México, o Brasil nunca enfrentou numa primeira fase, né? Sim, sim, em 62, o Brasil 2 a 0, gol do Pelé e do Zagal. Eu acho o aniversário mais difícil do Brasil, o México, ou vocês acham diferente? Vamos analisar pelos grupos aqui. O grupo do Brasil, qual é o confronto mais difícil para o Brasil? Eu acho que, pelo retrospecto, pelo mais recente, o México é a equipe que tem dado mais trabalho ao Brasil, inclusive o Brasil perdendo vários jogos para o México, né? A Croácia são poucos jogos, acho que talvez o último jogo tenha sido da Copa do Mundo, foi 1 a 0, não foi fácil, e Camarões, acho que não assusta, não. Eu acho que o México é o mais difícil. Vamos sentar, novo contato com Glaucus Arruda, na orla de Copacabana. Vamos lá, Glaucus. Boa tarde, quem fala aqui é o Glaucus, eu estou aqui acompanhando, aqui acompanhei a escolha das chaves, né? Eu estou aqui com o Ítalo Piva, que é um turista, pessoa de imprensa, ele vai falar aqui um pouquinho da expectativa, porque ele tem um interesse em particular, ele comprou os ingressos da Copa, ele vai falar o que ele achou do jogo que ele vai assistir. Ítalo, eu vou te perguntar aqui, o que você achou da escolha das chaves, porque você tem um interesse particular, por que o seu interesse, você me fala o seu interesse em relação à escolha das chaves da Copa? O meu interesse particular foi o fato de que eu, foi sorteio e eu, inteligente, caí com a chave H e eu vou ter que assistir Coreia do Sul e Bélgica. Não foi a escolha mais feliz, mas ainda bem que o Brasil está em um grupo mais ou menos fácil, tranquilo, dá para passar facinho. Qual é a chave que você acha mais difícil? A chave que você acha que o Brasil está em um grupo mais difícil, o Brasil tem muita seleção boa e ainda bem que não foi a do Brasil, foi essa. Você acha que a gente tinha essa Copa para casa, Ítalo? Com certeza, a força de vontade do brasileiro vai superar tudo, a Copa para o nosso país, nunca ninguém mais vai ver isso, até morrer, vai demorar mais de 30 anos para a Copa voltar aqui, então é nós na fita, acabou. É isso aí, foi a opinião do nosso assessor de imprensa Ítalo, e ele tinha esse interesse em particular porque ele comprou os ingressos da Copa, só que não foi muito feliz ali na chave, é isso aí, é com vocês aí na redação. Valeu então Glauco Zarruda lá na aula de Copacabana acompanhando essa expectativa. Vamos então ao Maurício Costa, que está na costa do Saúl, acompanhando aí a questão desse sorteio. Já está com um chileno por aí, é isso Maurício? Não gostou muito do grupo dele, o grupo B com o campeão mundial, a vice-campeão Holanda, o Chile e a Austrália. Por que você não gostou desse grupo aqui, mas boa tarde para você. Boa tarde, basicamente o grupo de Chile é um grupo muito difícil, nos toca com a España, que é o rival que não queríamos encontrar em primeira, e nós temos a Holanda, que vem mostrando um nível de futebol bastante superior. O último partido de Chile e a España estive parecido, temos figuras que jogam em España, temos a Alexis Sánchez, que é o Barcelona junto ao Inimar, tem dois grandes futeurs também, mas basicamente, acho que temos muitos jogadores do meio europeu, que poderiam pará-se bem aí. Falando para o ouvinte do Brasil, como é que vem essa seleção do Chile? Ela vem bem, é legal, mas como é que ela vem traçar a Copa do Mundo de 2014? Vemos bem, vemos bem a Chile, mas é um grupo muito difícil. Temos também outro grupo com o Brasil, que poderia tocar uma segunda volta, e que chegáramos a avançar, mas é muito difícil Holanda e a Espanha. Sobre esse grupo da morte com Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, o que você acha que pode levar melhor? Aí, o partido em si, mais forte, Uruguai e Itália. Creo que esses dois são, se dieron na escala de último Mundial, mas Uruguai, sabe, tem uma coisa bem. Tinha bons jogadores, a Cavani, tem a Arui Suárez, poderiam fazer um grande partido com Itália. Muito obrigado, até logo. O Chile, o Chile, o Chile, o Chile, o Chile, mas aqui, não está muito satisfeito com o grupo dele na Copa do Mundo, não, viu, Borges? Valeu, então. O nosso Maurício Costa, na costa do Saúl, acompanhando o tudinho lá na Bahia, sobre o sorteio da Copa do Mundo. Vamos, então, aqui, para a gente ter, logicamente, um pouco mais de meia hora, um pouquinho mais aí, uns 30 minutos, para a gente falar dos grupos, e, logicamente, depois o Felipe está fazendo ali os confrontos possíveis do Brasil, na sequência, após a fase inicial. Nós falamos do Brasil, o Jorge já falou, queria, do grupo do Brasil, saber aí você, meu querido Alberto Léo, Croácia, México e Camarões, e aí? Eu concordo com a observação do Jorge, realmente o México, para mim, vai ser o adversário mais difícil. Agora, Croácia, aquele peso da estreia, o jogo de abertura, inauguração da Copa do Mundo, sempre o jogo inaugural, é um jogo mais pesado, é um jogo um pouquinho mais tenso, esse é o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa. Mas, superando os negros, aquela expectativa natural, tudo bem. Realmente, o confronto mais difícil vai ser o jogo do México. Olha, 4 mil e 62 quilômetros, 4 mil e 62 quilômetros, o Brasil vai percorrer São Paulo, Fortaleza, o outro vai percorrer 9 mil, vai percorrer o dobro, mais um pouquinho. Você vê que ele vai fazer o seguinte, o trajeto, São Paulo, Fortaleza, pega o voozinho direto. Depois, Fortaleza, Brasília, que é uma distância razoável. Isso o campeonato nacional que não diria. É, como disse o Alberto Léo. Croácia, México ou Camarões, mais difícil? Mais difícil para mim é o México, até pelo histórico. E eu concordo com o Alberto, quando ele fala que estreia, estreia, sempre estreia. Bom, só um detalhe aqui, o Brasil passando de fase, ele pega o adversário do grupo B, nas oitavas de final, pode ser Espanha ou Holanda. E passando da Espanha ou Holanda... Espanha, Holanda, Chile ou Austrália. Você já está tirando Chile e Austrália. Tá bom, tá certo. Já tirou o Chile, o Valdívio vai ficar irritado contigo. Então, o Brasil, nas oitavas de final, pega Espanha, Holanda, Chile ou Austrália. Passando para as quartas de final, ele pega o adversário do grupo C ou do grupo D. Ou seja, Argentina e Alemanha, o Brasil só pega nas semifinais. Assim como França, Suíça, Bélgica, Rússia e Portugal. Eu queria saber, Valdívio, um confronto contra a Espanha. Porque se o Brasil for o primeiro do seu grupo e a Espanha o segundo, pega. Se for o contrário também. Se a Espanha for o primeiro, o Brasil o segundo, pega a Espanha logo de cara, depois da fase inicial. Eu acho que... O Alberto Leal tem toda a razão quando ele coloca o seguinte, a estreia. Se o Brasil for bem na estreia, ele vai ganhar força, vai ganhar apoio do torcedor, vai ganhar confiança e pode enfrentar a Espanha nas oitavas. Não tem problema, não. Então, eu acho que o Brasil, com o time que tem e com a postura que está apresentada até o momento, evidentemente a estreia vai ser fundamental. O Brasil, para mim, vai à final da Copa do Mundo. É, mas só lembrando aqui, Bóis, nas últimas Copas, o Brasil não pegou uma seleção forte assim nas oitavas de final. Em 2010 pegou o Chile e em 2006 pegou a seleção de Gana. Mas se você voltar o tempo nas Copas que o Brasil conquistou, meu prezadíssimo Felipe, você sabe que o Brasil pegou grandes adversários. Concorda comigo? O Camilo Henrique falou aqui nas nossas redes sociais, perguntando qual é o mais difícil adversário do Brasil, porque nós estamos colocando aqui mais o México para todos. Vamos lá aqui, o grupo B, Espanha, Holanda, Chile e Austrália. O nosso Felipe já deu o palpite dele, Espanha e Holanda. E você, Jorge? Claro, a primeira vista sim, a primeira é Espanha e Holanda sim. A ordem aí, não sei. Mas não dá para descartar o Chile que... Olha, o Chile, o problema do Chile é que ele joga muito aberto, é um futebol muito aberto. Mas o Chile está com uma seleção razoável, eu diria. Não está na altura, obviamente, de Holanda e Espanha. Mas é uma mata-mata, né? É um jogo, quer dizer, sempre pode acontecer. Quer dizer, faz a desclassificação, mas é sempre um tiro curto. Então, mas eu botaria, não dá para tirar a Espanha e Holanda. Agora a Espanha, Alberto, que reclamou tanto do calor na Copa das Confederações, só joga em Salvador às quatro da tarde e uma sexta-feira. Depois joga no Rio, mas dependendo. Se foi lá ontem... Estamos no inverno, mas... Em junho, em junho não vai trazer. Tudo bem, mas qualquer maneira faz o problema. Em Curitiba, mais tranquilo. Para a Espanha está ótimo, a nível de clima, de cidades, de jogos aí. Você acredita no Chile? Não, acho muito, muito, muito difícil. Evidente, pode brindar surpresa, pode, claro que pode. Mas a tendência natural aqui é a Espanha e a Holanda. Dificilmente eu acho que o Chile vai conseguir alguma coisa. Valdir? Eu acho que o Chile pode briscar uma vaga, hein? Eu acho que a tendência natural é a Espanha e a Holanda, mas o Chile pode complicar. E sabe que eu vou ser o maior adversário do pessoal que jogar em Salvador, que jogar em Fortaleza? Vai ser à noite, à praia, às baianas, etc. Não, a comida é apenas um detalhe. O problema vai ser à noite. O Nordeste é maravilhoso. Os caras vão ficar malucos, mas não tem isso na Europa. Pode ser o maior adversário deles. Com certeza. Olha aqui, o grupo C, Colômbia, Grécia, Costa, Marfim e Japão. Isso ainda é difícil escolher o segundo, hein? Colômbia, Grécia, Costa, Marfim e Japão. Até o primeiro está difícil escolher, hein, Borges? Quem é o primeiro desse grupo? O Japão é o primeiro que tem chance, né? Pelo ranking da FIFA, Colômbia, cabeça e chave, né? Você não acredita no Japão aí como primeiro? Honestamente não, Borges, realmente não. É um grupo tão equilibrado, quer dizer quem vai, quem segue, quem é o primeiro, quem é o último. Olha, Colômbia está em ascensão. Colômbia e Japão, talvez. Eu arriscaria aqui, né, Colômbia e Grécia. Eu arriscaria aqui, porque a Grécia é um time muito difícil de ser batido, de ser muito fechado, né? Eu estou com joia. Colômbia e Grécia, Branco. Agora tem problema aqui, porque o confronto inicial já é entre os dois. Então, se alguém perder aqui, vai para o sacrifício. Eu acho que a escola japonesa, desde o advento do Zico e vários outros jogadores que foram para o Japão, e a participação também de vários treinadores que brilharam lá, como Oswaldo de Oliveira brilhou, o Nelsinho Batista fazendo um bom trabalho lá, o Tunísio Cerezo, eu acho que o Japão vai surpreender nessa Copa do Mundo, hein? Porque pegou muita coisa do brasileiro e o japonês está crescendo no futebol. Eu cravo o Japão. Não, tudo bem, mas só que a nível de Copa o Japão está devendo também. Eu sei, mas está na hora de... Em Olimpíada até... Nunca passou de... Em Olimpíada até já ganhou do Brasil, em 96, jogo de abertura, o Japão ganhou de 1x0 do Brasil. Eles estão pegando experiência, estão pegando experiência em Copa do Mundo, porque era uma novidade Copa do Mundo para eles. A costa do Marfim ninguém falou, né? Não, essa pra mim está fora. Isso, pede para o bom interesse. A Grécia aqui é Colômbia, a Grécia e o Japão brigando para o Maduro. É o vestibular. Eu estou com o Jorge aí, com os demais, eu acho que é Colômbia e Grécia também. A Colômbia tem um dos grandes jogadores do momento, que é o Falcão Garcia, é a quarta colocada no ranking. Eu acho que a Grécia é uma seleção forte, principalmente defensivamente, e Colômbia e Grécia passam. Agora eu quero ver se vocês são bons de chute. Grupo D, Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Mas tem que escolher dois aqui, a gente escreve aqui, e depois do dia 24 de junho... Eu já tenho meus dois aqui. Eu também já tenho meus dois. Vai lá, Alberto, você. Último. Inglaterra e Itália. Inglaterra e Itália, você. Uruguai e Itália. Vou torcer para o Lodeiro. Uruguai e Itália. Vamos torcer para o Lodeiro. O Lodeiro não está nem no botão da folga. Aí eu torço para a Inglaterra. O Lodeiro, né? Eu acho que também Uruguai e Itália. Eu acho que a Inglaterra não atravessa um bom momento. Esse é o grupo mais difícil, que são os campeões. Na melhor das hipóteses, um cai, na pior, dois campeões podem sair. Eu vou ficar com o Uruguai e vou ficar com a Itália, porque a Itália tem tradição em Copa do Mundo. Uruguai e Itália. Então morre a Inglaterra, né, Alberto? Por enquanto, eu só estou mostrando a Inglaterra aqui, né? Não tem direito a um chá mais tarde. Vamos para o grupo. É, Alberto, Léo. Suíça e Equador. O Equador fez uma boa campanha na eliminatória da Copa Sul-Americana, na parte sul-americana da Copa do Mundo, na eliminatória. Suíça, Equador e França e Honduras. A França pegou um grupo tranquilo, porque tem a Suíça de frente, né? Pegou um grupo bom, pegou um grupo bom. A Honduras não conta, o Equador também. A Suíça é aquele ferrolo que a gente conhece. Agora fica três jogos sem levar a Gol e a eliminar, que também não faz. Vamos lá, França e Equador esse grupo. Pronto. França e Equador. Eu vou ficar com a França como campeã, né? E foi renovada. A França vem renovada para essa Copa do Mundo. O Equador fez uma campanha regular nas eliminatórias. A Honduras é o tiro. Suíça, eu vou ficar entre Suíça e Equador. Olha o ferrolo suíço. É terrível. Que na última Copa do Mundo, vamos lembrar, bateu o recorde de mais tempo sem sofrer gols em Copa do Mundo. Mas foi eliminada só pela Espanha, só pela Espanha campeã. A Copa do Mundo você pode não fazer gol nenhum e também não levar e ser campeão. Mas eu vou no futebol sul-americano, eu vou Equador e França. Eu vou de Suíça e França, Borja. Você gosta de coisas frio e tal. Eu acompanho os relatores ali, Alberto Léo e Jorge Ramos. É o Equador e França. Honduras não. Honduras é horroroso. Honduras perde para o Tigre. O Aldax. O Aldax. E além de bater muito, né? Foi, como bate. Agora vamos para o grupo F. Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. A Argentina também pegou uma moleza. A Argentina e Nigéria. A Argentina e Nigéria. Pegou uma moleza, não? Pegou. Eu acho que Argentina e Bósnia. Bósnia? Olha a Nigéria. Eu não acredito na Nigéria, não. O que é isso? Eu não acredito nesse futebol africano. Não mostrou a que veio ainda. Tirando o Gana aí, que fez uma boa Copa do Mundo, a última. Eu acredito na Bósnia. Se classificou logo de cara. Não precisou da repescagem para se classificar. Eu aposto Argentina e Bósnia. Ô, Felipe, é bom lembrar que o futebol africano sempre se destaca em Copa do Mundo, hein? É. É, Camarulho já chegou numa quarta de final da Copa de 90, né? E aí, você, Alberto? Nunca passou disso, né, Valdir? Nunca passou de umas quartas de final. Mas não tem condição de chegar mesmo. Mas dá para pegar Argentina e Nigéria, passagem do Grupo F? Dá, tá. Arrisca Argentina e Nigéria. É, eu vou ficar com a Argentina, né? Não, não. Mas eu vou botar o Irã como a grande zebra aqui desse grupo, porque o Irã está sendo treinado pelo português Carlos Queiroz e o Irã vem fazendo, tendo uma evolução. Não vou colocar, vou botar a Argentina e Nigéria, mas como a zebra desse grupo Irã. Bom, só lembrando que na Copa de 2002, a Argentina não tem boas lembranças da Nigéria no seu grupo. Ela pegou um grupo que era Argentina, Inglaterra, Nigéria e Suécia e ela foi eliminada na primeira fase. Se classificaram nesse grupo Inglaterra e Suécia na ocasião em 2002, que também teve um grupo com França, Uruguai, Senegal e Dinamarca. Todo mundo apostava em França e Uruguai. Se classificou Senegal e Dinamarca. Se classificaram para a segunda fase. Felipe, você tem razão nesse teu comentário, mas a seleção da Argentina daquela época era muito pior do que a seleção da Argentina de hoje. De hoje é outra razão. A gente tem que lembrar que Copa do Mundo é tiro curto, não é pontos corridos. Às vezes os melhores não se sobressaem, mas eu cravo a Argentina e a Nigéria. Irã não. Pô, não é brincadeira. Se tiver um time aqui na rádio, faz jogo duro. Rádio que não, não tem goleiro aqui. Ah é, é o problema é o goleiro. Marcos Gomes, Marcos Gomes. 10 e 38. Grupo Xê. Vamos ter a Alemanha e Portugal. O pessoal de Salvador, como disse lá o Maurício Costa, vibrando na costa do Saúlip. Lá vibrando, porque a Alemanha e Portugal vão abrir esse grupo G em Salvador uma da tarde. Vai ser um jogão logo de cara. Tem Gana e Estados Unidos. E aí, Alberto? A Alemanha e Portugal. Tem jeito. Não tem como dar outro lugar. Esse aí não tem outro lugar. E provavelmente com o Cristiano Ronaldo já como o melhor do mundo eleito. Eu acho que não dá para sair a Alemanha e Portugal correndo por fora. os Estados Unidos e Gana, mas acho pouco provável. Mesmo caindo nesse grupo, o africano mais forte que seria Gana, né? E lembrando que os Estados Unidos é a seleção que vai percorrer a maior quilometragem. 9 mil. Bem lembrado. 9 mil e 52 quilômetros. Vai jogar Natal, Manaus. Isso. É isso? É. É isso. É isso. Natal, Manaus e Recife. É, tá tudo lá em cima, né? Mas eu, Borja, acredito que deva ter voos diretos, fretados para eles. Tem que pegar aquela escala regional. Não, não vai ser com para-para. É, o Bosch lembrou bem. Vai ser... É uma sequência. Conexão, Salvador. Sobe Manaus. Botar o Jerom para marcar a viagem, que eles vão sair de um dia e chegar no outro. Mas o... Agora não vai ter conexão, óbvio. Vai em Portugal, então. Agora, nós estamos esperando, todo mundo esperando, que Portugal foi sorteado aqui no G e a Bosna foi antes. Todo mundo esperando a Argentina e Portugal para ter aquele confronto já inicial, do Messi contra o Cristiano Ronaldo. Ficou para frente, né? Ficou para frente. Ficou para frente. Exatamente. O grupo H, Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia. Esse é o grupo é igual ao C, eu acho. Porque tem um peso ali, acho que Bélgica, que foi cabeça de chave pelo ranking da FIFA. E Rússia, Bélgica e Rússia. Coreia do Sul e Argélia, eu não acredito. Argélia, eu nem sei como é que... Não, não tá... A última vez que eu vi a Argélia jogar, foi na Copa de quê? 78 ou 86? 86. E a Rússia, fica aí com quem? Eu fico com Bélgica e Rússia também, Bóssia. Acho que a Rússia também está se preparando. Para a próxima Copa do Mundo, é ver com uma seleção boa. Bélgica e Rússia. Mas continuidade, Bóssia, Bélgica e Rússia. Como? Olha aqui, você está acompanhando o No Mundo da Copa, o sorteio da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil estreia contra a Croácia e São Paulo, Taquerão, quinta-feira, 12 de junho, às 5 da tarde. Joga o segundo jogo no dia 17, 5 dias depois, numa terça, 4 da tarde, em Fortaleza, na Arena do Castelão. E depois, na Arena de Brasília, na Mané Garrincha, às 5 da tarde, segunda, dia 23 de junho, fecha o Grupo A, fecha a sua participação inicial, enfrentando o Camarões. Só uma questão aqui, Bóssia. A Argélia jogou três Copas do Mundo. Jogou 82, 86 e também em 2010. E nas três fases, a Argélia foi eliminada na fase de grupos. Valeu então, olha aqui, são 3 horas e 41 minutos, você acompanhando então esse sorteio, acompanhando todas as emoções do sorteio, já já a gente vai para a reta final. Vamos dar um pulinho para a cidadania, nós vamos ter uma passagem de cidadania aí com o nosso Vinícius Sampaio e a gente volta já já. Mas lembrando que a Rádio Nacional do Rio AM 1130, a mais querida do Brasil, comanda essa rede pública, ao lado da Rádio Nacional Brasília AM 980, também a Nacional FM Brasília, Nacional do Alto Solimões Tabatinga, Nacional da Amazônia, Rádio MEC AM 800. E também a rede pública tem ainda a Rádio Universitária Conosco de Ouro Preto, a Difusão de Macapá AM, a Rádio Universitária Entre Rios FM, de Guarapuava no Paraná, Rádio UFMG da Universidade Federal de Minas Gerais FM, Rádio Aperipé AM FM, Lá de Sergipe, Aracaju, Rádio Universitária Rorema FM, Rádio Nova Alvorada AM de Guanambi, na Bahia, Rádio Inconfidência de Minas Gerais Belo Horizonte e a Rádio Timbiras, de São Luís do Maranhão. 3 horas e 42 minutos e meio, no horário brasileiro, no horário de Brasília, você acompanhando o No Mundo da Copa. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime, denuncie, diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Mulheres e Direitos, esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha. Apoio, Rádio Nacional, UMA Emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Precisamos de um minuto da sua atenção. Temos que falar sobre o crack. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Nacional, UMA Emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Alô! Oi, Zé! Sintoniza Nacional agora! Tem uma entrevista que te interessa hoje. Ih, Maria! Agora tá difícil. Tô longe de um aparelho de rádio. Ah, Zé! Deixa de ser atrasado, homem! Pelo amor de Deus! Você pode ouvir a Nacional no seu celular! Ih, Maria! No meu celular? Isso mesmo! Agora você pode baixar o aplicativo das Rádios EBC e ouvir a nossa programação no seu celular. Se você tem um iPhone, é só baixar pelo iTunes de graça. Quem tem aparelho com Android, é só ir no Google Play e baixar. É de graça também! Caramba, Maria! Mas foi muito fácil! Fácil demais! Viu só, Zé? Agora vê se aprende a mexer nesse celular direito, homem de Deus! Então tá! Então não perca mais tempo! Baixe agora! É o Sonda Nacional em qualquer lugar no seu celular! Carlos Baixe! Valeu então você acompanhando o No Mundo da Copa aqui pelas redes públicas. São 3 horas e 45 minutos, 3 e 45. Já já, nosso Luiz Ferreira aqui nas redes sociais e dando também todo o noticiário dos jornais em todo o país. Principalmente o uruguaio, né? Deve estar preocupado lá com a Inglaterra e com a Itália esse confronto no Grupo D. Temos aí o Luiz Ferreira já já dando aí. Vamos lá! Vamos lá o nosso Luiz Ferreira, que tá aqui na produção. Quais são os trevos? Boa tarde pra você, Luiz Ferreira! Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu tava dando uma pesquisada pelos jornais da Europa. A gente vê como é que cada seleção tá encarando esses grupos. O L'Equipe, que é um diário francês, ele coloca, sorteio para a Copa do Mundo, já emitiu seu veredito. Os Blues foram favorecidos e estão no Grupo E ao lado da Suíça, Equador e Honduras. Gostaram! Gostaram! O Corriere de l'Esporte. Itália estreia contra a time de Huney e depois enfrenta a seleção de Cavani e Soares. Itália... Preocupados! Ah, o jornal A Bola, de Portugal. Ia ser melhor. Alemanha ganha Estados Unidos no caminho de Portugal. Também estão preocupados. Agora o que eu achei interessante, o jornal Marca, da Espanha. Grupo perigoso para a Espanha. Holanda, Chile e Austrália. Eles estão... Preocupados. Estão meio preocupados. A campanha da Copa das Confederações também. A Espanha também não tem... É, não, já não tá com a mesma. Aquela chinelada na final. Inclusive, a Espanha recentemente enfrentou o Chile no Amistoso e encontrou muitas dificuldades pra superar o Chile. Agora fica interessante. O El País, do Uruguai. Olha aí, a Celeste entrou no grupo mais complicado. Estão chamando o grupo de grupo do terror. Não é nem mais grupo da morte, é grupo do terror. Com razão. E o Bild da Alemanha enfrentaremos Gana, de Kevin Prince Boateng, o jogador do Schalke 04, aos Estados Unidos, treinados pelo grande craque Jürgen Klisman, e Portugal com o Cristiano Ronaldo. O Bild lá na Alemanha também tá um pouquinho pessimista. Também tá, é verdade. Só o francês que... O francês tá tranquilo. Ficou tranquilo, tá, o grupinho bom. Só como eu não vi, agora tranquilo. Tá todo mundo vindo. É, mostra, mostra primeiro, é preocupação, que a gente falou que a Copa do Mundo, ela é uma competição perigosa, o mata-mata você acaba sendo eliminado, é uma competição que tem muito pé no chão, não tem jogo fácil, apesar de aparentemente você ver alguns adversários que teoricamente você não teria preocupação nenhuma. Mas, é, mostra realmente, essa repercussão, esse trabalho do Luiz mostrando, a repercussão da imprensa internacional, mostra realmente o cuidado que você tem em ter numa Copa do Mundo. Valeu, então. São 3 horas e 47 minutos e meio, você acompanhando o No Mundo da Copa. Aqui é o sorteio da Copa do Mundo, né, o sorteio final da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil enfrenta a Croácia na sua estreia, em São Paulo, no dia 12, e no dia 17 enfrenta o México, e na Sexta Camarões, no dia 23. No Itaquerão, que vai ser entregue, em abril, e olha, tomara, a gente está torcendo aqui, que não tem mais jeito, porque se acontecer algum problema no Itaquerão, vai ter que mudar, porque o Itaquerão, o jogo de estreia, é o segundo jogo mais visto, tirando a final. É, é o grande momento da Copa, a abertura da Copa, começa o espetáculo. Começa o espetáculo, então, o Itaquerão que teve esse problema, e não vai ser nem testado, né, porque não vai dar tempo, Borges, de testar. E o entorno, não sei se vai ficar pronto, porque não é só... Vai parar uma coisa dentro, vai parar em torno. No entorno, que vai ter... Então, só pode ser feito depois. Depois que está, pronto. Vamos receber aqui um super convidado, ele é nosso, né, com certeza, é nosso, é meu, é nosso, nosso Márcio Guedes, da TV Brasil, do programa Mundo da Bola da TV. Ô, nosso ídolo! É, mas não é para falar de Botafone, é para falar de seleção brasileira. 3 de 49, Márcio Guedes, como é que você analisa aí o grupo brasileiro, o grupo da morte, como está chamando o país no Uruguai, o grupo do terror, e também os demais grupos da Espanha, de Portugal, da Alemanha. Márcio Guedes, muito boa tarde para você, obrigado pela sua presença aqui. Você que é da TV Brasil, também participa aqui no Bate-Bola Nacional, no programa da Rádio Nacional. Márcio Guedes, e aí? Boa tarde a todos, é um prazer participar.